Notícia Urgente, confira os detalhes de Alan dos Santos na OEA denunciando Alexandre de Moraes O jornalista Alan dos Santos apresentou denúncia na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, órgão da OEA Na denúncia, Alan pede à comissão que seja expedida a medida cautelar contra o Estado brasileiro Para a rebolgação da decisão abusiva do ministro Alexandre de Moraes, no inquérito 4874 De sua relatoria, em que decretada sua prisão e o empastelamento do Terça Livre TV Cabe lembrar que a ordem de Alexandre de Moraes deixou cerca de 50 colaboradores do Terça Livre TV Sem o salário ao bloquear as contas bancárias da empresa Na petição de denúncia, os funcionários do Terça Livre TV, jornalistas, redatores, técnicos de estúdio, cinegrafistas, etc São incluídos como vítimas, sendo requerida ainda o trâmite das identidades em sigilo Para evitar eventual perseguição dos autos dos inquéritos do STF A petição de Alan traz jurisprudência apreciada pela comissão quando do fechamento Rádio Caracas TV RCTV Em 2002, o ditador Hugo Chaves impôs aos funcionários do canal uma tortuosa perseguição Que culminou no fechamento da empresa, com o desligamento de seu sinal O caso foi levado à comissão e a Venezuela foi condenada por violação aos direitos humanos Parabéns ao jornalista Alan dos Santos pela coragem e pela lucidez E você, o que pensa sobre isso?